Música E aí pessoas e pessoas, tudo bom? Hoje eu tô aqui em um jogo diferente pra gravar aqui pra vocês Eu tô na Among Us, gente Eu tô aqui com a Mel Oi gente, tudo bem? E hoje a gente vai jogar um pouquinho aqui pra vocês E pra quem não sabe Esse Among Us aqui, esse jogo Ele é... Um corpo? Aperta em reportar Em cima do corpo Isso, você reportou um corpo, Mel Ai, amei Corpo do branco Fala, o branco morreu Ela falou que é a Ju É porque o meu nome é a Ju E gente, não repara que o nome dela tá a Ju Porque eu jogo por esse celular, o Among Us Eu jogo mais Among Us que ela Porque eu, gente É o preto Do nada Uai, eu não entendi Porque eu Gente Oxi Explica Por que que eu sou suspeita? Eu acho que é ele Não só porque ele me acusou Mas como ele tá acusando Tipo, gente aleatória Eu tô fazendo as missõezinhas Que Oxi Do nada ele supera Botaram em mim Não sou eu Ai, tudo bem Eu posso fazer as missõezinhas É o preto É o preto? É o preto Ok, ela botou em skip Ai Ai Ai, não Ele me mandou Ai, ele tá Ai, ele tá Ai Vou falar aqui O Verde O Verde Saiu do jogo Ok, eu pareci ano Eu saí esse ano, né Sou tripulante Eu também Sou tripulante Ju Vem aqui Eu não sei o que você faz aqui Vem aqui onde? Ela me segue Aí ela me mata, né Aqui, ó Isso aqui? Aqui, ó Ah tá, isso aí é só de decoração Eu não sei os números Ah tá, eu sei sim Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Amei Eu amo fazer essa Aqui? Uhum Eu acho que aqui são só algumas missõezinhas, né Uma missãozinha Ou é só de decoração Olha Corpo Corpo do roxo na segurança Meu Deus Ok E gente, como eu disse Não esquece de se inscrever Ativar o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo, né Mel? Uhum Um Ok E ninguém me responde Responderam Ninguém Tá, viu? Ninguém Ninguém Vai suspeitar de mim Agora Aldeia 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 Ele vai suspeitar de mim Ele Que? Ele vai suspeitar de mim, gente Quer ver? Olha Só tem nós três É ele, gente É ele Mel Vota nele É ele Se não sou eu Nem a Mel É ele Batata Vota na batata Batata preta Porque a batata estragada, gente Ai Uhum 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 Tá Ele votou em mim Uhum Uhum Verde Ok Amei, gente Eu tô me sentindo sério agora Tá Uhum Agora eu vou ser o sério Ai, eu quero ser branco Eu quero ser branco Ou amarelo Tá, eu vou mudar Aqui, eu vou pôr uma cerejinha E eu quero ser branco Eu vou ser colorida Eu vou fingir que é Ah não Eu preciso de máscara Oh, máscara Quero botar tudo Aqui Você é que cor Eu sou ciano Minha cor favorita Tá Nossa, tá chegando bastante gente A Mel é a dona da sala, gente É A Mel é a dona da sala? Oh my gosh Ah não, não é não A galera, eu sou um preto Você é preta? Olha ali a Mel, gente Eu botando o dedo, né É a sua É a Mel? É a Mel, gente Nossa Eu acho que é Não vi Não deu pra ver Ah, ela botou o celular na frente Não é eu mesmo? Não Não Ok O preto Tem o preto aqui Bota em mim É a ela Ok Né Ok, gente Eu vou ter que votar nela Diminui o tempo da votação Gente, eu não tô colocando o seu cedilha Porque o teclado não tá Coisado muito Ele tá meio bugadinho É eu sou a dona da sala? Nossa Ele disse pra falar quem é os outros, né? Ele disse pra falar quem são os outros impostores Eles votaram em mim? Não Ela Todo mundo vai votar na Renata Que ela disse pra votar nela Oxi Não fala Fica sem graça Aí ele vai se suspeitar de mim Quer ver? Eu Uai Só porque eu não quero que ela fale Sou eu Não entendi, né? Era um impostor Tem mais quantos sobrando? Um É você Não Ou não Não? Não Oh my gosh Eu correndo por aí, né? Andando na minha baixa E no meu pezinho Tinha um tênis invisível, né? Porque Aí vai lá E a Mel Chega aqui atrás do nada E me mata Suspeito de Melissa Ou o amarelo Que tá muito lindo, né? A Mel Não joga muito esse jogo, né? Eu jogo mais que ela Ok 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 Vai falar que sou eu, né? Oxi Por que sou eu? Por que eu, véi? Ju, muda de cor Muda de... Ele Meu Deus, gente Eu não tô Uai, eu não tô entendendo Gente, por que que sou eu? Me fala, Mel Por que que sou eu? Não sei Tenho aqui sem nome, olha Gente Por que sou eu, então? Não entendi Gente do céu Por que vocês suspeitam de mim? Meu Deus, gente Você viu o jeito que eu falei ali, ó? Oxi Como assim? Nossa, me que caramba Tá Então eu vou entrar em outra Eu vou clicar Eu vou nessa Lili Tá Eu vou ficar amarelo Ninguém Foi ninguém Isolar Dois Ela saiu Ela saiu Tá Então, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Ative o sininho das notificações E comente jogos e desafios Pra gente jogar, né, Mel? Aham E então foi esse vídeo Ui Eu acabo aqui sendo impostora Tchau Eu é A Mel é impostora? Uhum Então tchau, gente Tchau Tchau Tchau